O nosso Senhor, Ele vive, Ele reina e em breve voltará para buscar a Tua igreja. Isso é uma realidade, isso é o que nós esperamos, a volta do Senhor. Isso não é um conto, mas é uma realidade. Aleluia! Nós chamelemos Jesus. Nós chamelemos Jesus. Nós chora, o sol se me apagou, ali está o amor, o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue levou o peso do pecado, Ele levou, levou, levou. Nós chamelemos Jesus. 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 A terra recebeceu Se por luz que a vir Nada vencerá Seu grande amor Oh, Deus e onde está O rei ressuscitou Se ele vencerá sempre Pra sempre é Cantado é Pra sempre amorado é Pra sempre é O rei ressuscitou O rei ressuscitou Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder vencer Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O poder vencer Êgamos o rei ressuscitou Hoje é noite de renaço, salve o Senhor É noite de derramar a vida da presença dele É noite de renaço, o Senhor É noite de renaço, a nossa produção É noite de renaço, é noite de renúncia É noite de renaço, a nossa chão É noite de renaço, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre